E ali, porque essa praça aqui é bonita também, tem um letreiro aqui da cidade. Parece que tem um letreiro da cidade aqui, vamos ver. Eu amo teri. Legal, né? Legal! Bem louco! Legal. Fala galera, estamos aqui, acabamos de entrar na sede da Confederação Brasileira de Futebol, isso mesmo, Granja Kumari, onde a Seleção Brasileira treina antes das principais competições que ela participa. E aí viemos visitar esse belo lago aqui. Vamos dar uma volta nele aqui, mostrar pra vocês que maravilha, já filmamos ali o campo, vou mostrar pra vocês também. Cê filma e fala, cê é o bichão mesmo, hein doido? Certamente que sim. Lago Kumari, que é um lago artificial. Olha que legal. Mas é um lago muito bonito, né? Tem um escudo da CBF lindo ali, lá em cima. Então, hoje aqui tá aberto ao público. Não paga nada, viu, pessoal? Não paga nada não. O pessoal se identificar na portaria e tem a liberação. Olha aí, um dos campos que a Seleção Brasileira treina. Olha que legal. Tá sendo tratado lá, ó. Olha lá, que bacana, né? Sede da Seleção Brasileira. Diniz Dranitur mostrando pra vocês. Olha aí, que legal. Legal, né, pessoal? Bacana. Tá aqui visitando a sede da Seleção. Lago Bonito, aqui, ó. Olha que lago bonito. Lembra um pouco o Lago Negro, lá em Gramado, pra quem já esteve em Gramado. Aqui também é um lago artificial. Aquele lago foi construído pela colonização alemã. E aqui foi um lago muito bem construído, hein? Muito bonito mesmo. Finalzinho de tarde. O sol já se pôs. Lembrando que a cidade de Teresópolis é uma cidade cercada de montanhas altíssimas. Ali você vê o Dedo de Deus, que é um dos pontos principais. Aí, ó. Agora sim, Dedo de Deus, ó. Tá bem ali. Legal, né? Um dos pontos turísticos principais aqui da cidade. E agora? E agora? Que é limitado, né? Que é a segunda guarita. A gente passa pela primeira guarita. Tem livre acesso. A segunda guarita, que é aquela ali, mais adiante, que vocês vão ver, nós não temos acesso. É mesmo, é? É mesmo? É! Vou pegar aqui a placa. Aí, ó. Aí, que bacana. Nossa seleção pentacampeão. Quem sabe venha o Hexa, né? Na próxima. Vamos ver. Pode filmar até aqui, né, amigo? Pode filmar, senhor? Obrigado. Obrigado. Legal, hein? Só não sei onde vai caber mais estrela ali, se vier o Hexa, né? Como é que vamos fazer pra colocar a estrela? Aumentar o escudo. Aumentar o escudo, né? Ou vou colocar uma em cima daquela do meio? Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo? Mas é bonito aqui, viu? Quando a seleção vem pra cá treinar, aí fica totalmente fechado até o primeiro acesso ou não? Sim, eu não passaria lá. Ah, tá. Tem dia que o treino dá, pode liberar. Ah, sim. Tem planejamento pra... Nessa data a FIFA que vai ter agora, tem planejamento pra vir treinar aqui? Seleção? Não, tem não. Acho que eles vão jogar fora, né? O material já até foi pra fora. Ah, sim. Dá pra ver se a seleção feminina é onde que vai. Ah, seleção feminina. Verdade. Tá bom, obrigado, amigo. Bom trabalho aí. Bom trabalho, senhor. Não, eu vou botar a de ser a mão. Eu e tu. Eu abaixo, vem. Aqui. Mais uma vez aí, ó. O campo... Dessa seleção dos campos que a seleção treina. Pelo que eu vi ali, são três campos. Tem um campo de areia também. Está sendo molhado, né? Ele está tratado a grama. A grama... A grama natural. Legal, hein? O que será aquilo ali? Talvez seja a sala da desmusculação, né? É isso aí, galera. Boa série da seleção brasileira. Bacana. Dá uma olhada aqui na entrada. E... É uma satisfação estar aqui em Teresópolis. Lembrando que eu estou aqui aproveitando que eu vim fazer um curso de drone aí. De... Três dias. Mapeamento aéreo, pilotagem. Estou me profissionalizando nessa área. Que é muito importante para ter certificado, ter mais respaldo. Passar... A gente sempre passa com o certificado na mão. A gente sempre passa a maior credibilidade para o nosso cliente. E é por isso que eu estou aqui. Em Teresópolis. Onde é a sede da ITARC. Uma escola muito bem conceituada do Brasil. Muitas pessoas vêm de todo lugar do Brasil fazer curso de drone. Passam muita credibilidade. Tem uma prática bem incisiva. E... Bem legal, pessoal. Então, por isso, a minha vinda, o meu esforço para vir até Teresópolis foi esse. Esse é o ponto principal. Beleza? A gente está aqui, ó. Nesse lago aqui bacana. Bonito, viu? Tem uns gansos ali. Uns patinhas. Bonito esse lago, viu? Bacana mesmo. A gente acabou de visitar a sede... A sede da Seleção Brasileira. E é isso. Então, está aqui, ó. Seleção Brasileira. Muito legal. A informação que eu tive ali com o funcionário, com o guarda, muito simpático ali da portaria, conversei com ele, vocês viram? É que deve vir a Seleção Feminina. A Seleção Masculina não está prevista para vir por esses tempos. Até porque ela vai jogar fora. Jogou fora esses últimos amistosos. Então, ela realmente vem e fica aqui quando está mais próximo das competições, né? Copa América, Copa do Mundo, outras competições aí. E ela vem e se prepara aqui os jogadores. Bacana, legal. É uma satisfação estar aqui, né? É um privilégio estar nesse local aqui. Então, grande abraço para vocês, ó. Com essa imagem bonita aí, desse lago maravilhoso. Muito bem feito, viu? Muito legal mesmo. E vocês sabem, né? Estou viajando sozinho. Um beijo aí para o meu amor, Will. Obrigado aí por ter nos liberado. E sem você, você sabe que sem você isso aqui tudo não estaria acontecendo, né? Com certeza eu não estaria aqui em Teresópolis se não fosse por você. É verdade. Você e minha filha Marcia Laura, querido, um beijão. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.